Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu estou fazendo esse vídeo dentro do carro, próximo à Avenida João XXIII, debaixo de um aguaceiro, em pleno mês de novembro, no BR-Obró. Um dos períodos mais quentes que nós temos no ano, aqui no Piauí, aqui no Nordeste do Brasil, é exatamente entre os meses de setembro e dezembro. Chuvas assim são uma raridade, portanto, são tidas como uma bênção pela grande maioria da nossa população, porque ameniza o calor intenso, traz mais umidade para o ar, embora traga também muitos transtornos para as cidades, principalmente em Teresina, onde as pessoas reclamam da ausência de um sistema de drenagem. E é um motivo para que os adversários do prefeito Firmino Filho venham a fazer críticas, porque, aliás, é importante que se diga que tudo o que tem de galeria hoje na Zona Leste foi feito nas gestões do prefeito Firmino Filho. Galeria e sistema de drenagem, porque não é apenas a galeria, são os sistemas de ramificações subterrâneas para realmente coletar essa água e destejá-la junto ao Rio Poti. Mas aí os opositores do prefeito se aproveitam desse momento para fazer críticas, para fazer ataques, como se fosse um fato exclusivo de Teresina, em função do próprio crescimento urbano da cidade e como se eles fossem resolver. Eu estou fazendo esse vídeo principalmente para lembrar de um episódio que aconteceu no ano de 2010. Naquela época, a campanha era para o governo do Estado. Disputavam Wilson Martins com o apoio do PT e Silvio Mendes com o apoio do PSDB, na época do MDB, de outros, aliás, o MDB estava com o Wilson Martins. É verdade, eu peço desculpas aqui, cometi um equívoco na época, era PMDB, não estava com o Wilson Martins. Mas o PSDB tinha apoio de vários partidos e o doutor Wilson Martins fez uma propaganda gravando a chuva na zona leste, os carros debaixo d'água, mais ou menos pela metade de água, para poder dizer que iria resolver, se chegasse ao governo do Estado, o problema do sistema de drenagem de Teresina. E você que é de Teresina, que está me assistindo agora, você também que é de qualquer parte do país, porque a internet é uma janela para o mundo, vai ver como eles vão colocar isso aqui no ar, essa história vão colocar nos vídeos, vão colocar no zap, mostrando a cidade alagada e dizendo olha, nós vamos resolver. Ora, isso aí eles já disseram demais, isso aí já foi dito demais. Os que fazem oposição ao Palácio da Cidade hoje já disseram isso demais. Mas aqui o objetivo é fazer uma observação sobre aquilo que se diz no período da campanha eleitoral. Ao invés de aproveitar a chuva como bênção, eles apenas tentam jogar, descarregar todo o problema como se isso aqui fosse culpa de alguém. Na verdade não é culpa de alguém, isso aqui é uma atribuição divina. A gente deve agradecer a chuva. E claro, dentro da questão dos transtornos, lutar com a verdade, principalmente com a verdade, para que o problema seja resolvido. E não com essa história, eu vou fazer, se eu for prefeito eu vou fazer, se eu for governador eu vou fazer. O doutor Wilson fez um bocado de coisa, mas não fez o sistema de drenagem de Teresina, da zona leste de Teresina. E todo o perímetro que foi feito, foi feito exatamente pelo prefeito Firmino Filho. E eu estou aqui exatamente convidando você, que é espectador do nosso canal, a refletir sobre a verdade. É sobre a verdade que nós estamos falando. Qual é a verdade? A chuva é uma bênção. O problema existe. Precisa ser solucionado, mas não pode ser. Somente quando chove o cara vem e apresenta a solução. Olha, a solução é se eu me eleger, vou lá e faço. Não é assim, minha gente. Isso aqui é uma coisa que requer muita engenharia, que requer muito dinheiro. Outros que disseram igualmente que fariam, fizeram o mesmo procedimento. Foi apenas a promessa e a realização efetiva. Continua na expectativa deles. Por enquanto, a obra avança dentro das condições de que a municipalidade dispõe, de acordo com o que nos informa o próprio prefeito Firmino Filho. Ok? Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. Obrigado.